E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo pra você mais um vídeo a respeito do Forza Horizon 5, que vai ser lançado dia 9 de novembro. Quem comprar a versão mais top vai poder jogar aí a partir do dia 5 de novembro. A demo dele deve sair dia 1º, tá? Eu vejo que o pessoal sempre pergunta sobre a demo, deve sair dia 1º. E quem comprar a versão mais top, que vai vir DLC, expansão e outras DLCs que vão vir no futuro, é só pagando a versão mais top, beleza? Galera da Game Pass aí vai poder pegar dia 9, eu tô vendo que a galera da Game Pass também tá aproveitando e pegando a versão, as DLCs mais top, né? E pegando o jogo lá de base, isso é uma boa ideia pra quem já tem a Game Pass. Então, hoje eu vou trazer pra você uma lista de carros da Hoonigan que foi publicado no site oficial do Forza. O pessoal pediu pra eu fazer aquele esquema de mostrar as fotos do carro. Eu espero que o editor de vídeo não erre aqui os nomes dos carros, apareça tudo certinho pra você. Antes, eu quero trazer algumas informações que eu estava discutindo com a galera durante as nossas lives da Twitch. Se você não me segue na Twitch, o link está na descrição do vídeo, tá? Se você quiser correr comigo, quiser trocar ideia comigo lá, o link tá na descrição do vídeo. E não se esqueça também que na descrição do vídeo, eu listei as tops dicas de Forza Horizon 4 pra quem quer começar no Forza Horizon 5 com o pé direito. Então, fica ligado, tá tudo na descrição do vídeo. Então, o pessoal da Twitch achou interessante eu trazer essas informações que o Mike Brown passou durante esse evento da Gamescom. E na sequência, eu quero trazer um react que eu fiz durante as nossas lives da Twitch também. Esse react eu acho interessante trazer aqui pra você. Eu nem ia trazer, o pessoal pediu pra me trazer aqui, porque eu fiquei conversando com o pessoal que tem experiência no Forza Horizon. E eles disseram que o Forza Horizon estará bem parecido à questão de aderência com o Forza Horizon 2. Provavelmente, a gente só vai utilizar carros tração traseira no Forza Horizon 5. Você vai entender por quê. Basicamente, pelo que a gente já acompanhou essas gameplays, os carros não utilizam controle de tração. Eles não ativam. E diferente do Forza Horizon 5, no Forza Horizon 4, um carro classe A, um Ford Mustang, ele fica louco quando você usa um tração traseira sem controle de tração. E no Forza Horizon 4, a gente vê super carros ali que nem ativa nem nada. Você vai ver durante esse react. Então, antes da gente começar, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, já se inscreva pra você aproveitar todas as dicas de Forza aqui no canal. Então, em entrevista à IGN, durante aquele evento da Gamescom, que teve a gameplay, o diretor criativo Mike Brown, ele falou um pouco sobre aquele laboratório de eventos, que é conhecido como Events Lab. Ele disse que está muito animado com esse evento e um pouco nervoso. Não só ele, mas toda a equipe da Playground Games. Porque você vai poder fazer basicamente tudo. Você não vai ter limites. E se você tiver limites sobre esse laboratório de eventos, você vai poder pedir à comunidade pra trazer mais recursos, pra você poder fazer mais coisas. Eu tenho certeza que esse laboratório de eventos é um Super 7. Só que o Super 7 do Forza Horizon 4 não chega nem perto do que eles estão falando sobre esse laboratório de eventos que vai chegar no Forza Horizon 5. Porque os jogadores vão utilizar basicamente as mesmas ferramentas que os desenvolvedores utilizam pra fazer os modos que tem no jogo. Então, você vai poder criar regras de evento, vai poder criar tudo. Desde o início até o final, você vai criar todas as regras do evento. Eu espero que esses eventos não sejam limitados para, por exemplo, uma pessoa só pode entrar. Mas eu acredito que não, porque durante aquela primeira gameplay, que na verdade não foi gameplay, né? Só foi aquele vídeo que mostrou lá na E3. Você viu que tinha vários carros pulando durante aqueles eventos. Eu acho que aquele evento ali, ele faz parte desse laboratório de eventos. Onde tinha o Ford Bronco pulando e tinha outros carros correndo junto também. Achei muito interessante aquilo lá. Então, vai ter o modo online ali dentro. Coisa que não tem no Super 7 do Forza Horizon 4. Então, as ferramentas, elas vão ser baseadas nos kits que os desenvolvedores utilizam para criar os modos que tem no jogo, tá? Não vai ser as mesmas ferramentas que eles usam lá, um teclado e um mouse. A gente vai poder controlar ali no controle do videogame, obviamente. O Mike Brown, ele falou que alguns recursos, eles não vão poder liberar. Porque eles vão analisar o algoritmo, vão ver como é que vai funcionar. Porque você praticamente não vai ter limites do que você vai fazer dentro desse laboratório de eventos. Ele disse que o pessoal não precisa se preocupar. Porque durante aqueles eventos ao vivo que eles transmitem, né? Principalmente os eventos sazonais, que a galera do Forza Horizon 4 já é acostumada aí. Ele disse que vai ouvir a comunidade. E, por exemplo, se você quer, acha que falta algum recurso, você conversa com a galera do Discord. O pessoal vai discutindo sobre isso e vai chegar até eles. E eles vão adicionar esse recurso que a galera tá pedindo. E eles vão adicionar muito mais além do que a galera vai pedir. Eu acho interessante a galera aí que gosta de transmitir campeonatos. É uma comunidade muito grande. Eu sei que a galera conhece o pessoal da gringa. Principalmente os criadores de conteúdo que fazem transmissões aí na Twitch. Eles podem reunir com essa galera que faz as transmissões de eventos. E pedir pra ter um modo espectador. Isso seria interessante nesses eventos. Porque a galera já sabe criar muita corrida legal. Ter muita pista legal no Forza Horizon 4. Só que falta um modo espectador ali pra fazer uma transmissão legal. Só que esse recurso eu acho que vai ser meio que complexo. Porque tem que posicionar câmeras em cada canto do jogo. Eu acho que isso é possível. Esse recurso nesse laboratório de eventos. Eu acredito que se o pessoal pedir, vai ter como fazer isso aí. Deixa aí nos comentários também o que você acharia de interessante ter um novo recurso. Que não tem no Forza Horizon 4. Nesse Forza Horizon 5 também. Nesse laboratório de eventos. Quem sabe o que você falou aí não aparece nas próximas atualizações do Forza Horizon 5. Então eu vou deixar pra você agora a lista de carros da Rúniga. Que apareceu no site oficial do Forza Horizon 4. E depois eu quero deixar pra você também o react que eu fiz durante as nossas lives aí da Twitch. Com o pessoal que tem uma certa experiência no Forza Horizon 4 aí. A gente meio que tá acreditando que esse Forza Horizon 4 aí. Eu já disse que o menu dele parece muito com o Forza Horizon 2. E o pessoal tá falando que os carros estão com aderência até demais. Eu gostei muito, tá bem mais real do que aqueles carros que ficavam meio que descontrolado, né? Então isso vai ser muito bacana. Principalmente pra gente andar com os carros de tração traseira e ter um controle melhor. Lembrando também que eu não sei se eu falei nesse react. Mas o freio dos carros está mais gradual. Ou seja, vai ser um freio acredito que vai ser parecido com o do Fórmula 1. Então você vai poder ter um certo feeling melhor pra saber quando que a roda vai travar ou não. Essas dicas eu vou trazer pra você de pilotagem, de frenagem, durante o lançamento do Forza Horizon 5. Depois que eu testar esse recurso e ver como é que vai funcionar. Beleza? Então não se esqueça, se inscreva no canal e deixa o like aí se você gosta desse tipo de conteúdo. Então não se esqueça, se inscreva no canal e deixa o like. Vamos ver Isso aqui deve ser um evento de exibição Bora fazer o react Aperta o ar pra pular Velocity Furiosa Você acha que parece Velocity Furiosa Tem uma parte mesmo No filme Velocity Furiosa que é assim É verdade A musiquinha A musiquinha do México Ah é Vamos ver aqui O que o Eloy tá falando aí Esse carro aqui é tração traseira Ou é nas quatro Bronco Olha lá O controle de tração nem ativa Controle de tração nem ativa Mano Mano É 4x4 né Deve ser 4x4 mesmo Tá em 30 frames Viu gente Eles lançaram a gameplay em 30 frames Por quê? Esse aqui tá no modo No modo gráfico Não tá no modo desempenho Mano Olha a imensidão do mapa Tem como aqui Olha a imensidão desse mapa Velho É muito grande né Cara Muito muito grande E o México Eu não tô vendo que é mais terra né É mais terrão Olha isso cara É muito bonito Essa parte aqui Me lembra aquele trailer Do lançamento do Xbox Do Série X né Que mostrou Essas Esse lugar assim Ninguém imaginou né Que poderia ser um Forza Horizon Esse aqui ó Parece que é o lugar Onde a galera Vai poder se encontrar né Que eu vi ele falando Talvez Será que isso faz parte da demo? Eu acho que Eu acho que na demo Vai ser assim Olha aí cara É pior que tá Veloz e Furioso mesmo hein Da hora mano Corvetão Corvetão com body kit Nossa Nossa Eu tô me vendo Controlar isso aqui Cara Esse aqui é Tração traseira Esse aqui é Tração traseira O Eloy falou Que o controle de tração Aqui não tá ativando De jeito nenhum Eu vou confessar Pra você Que eu tô gostando disso Porque a gente Não vai precisar Meter um Tração Nas quatro rodas No carro né Tomara 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 Porque Mano Mano O controle de tração Nem liga Parece que nem tem Contro de tração Velho Cara Que louco Nossa Que lindeza Olha Ele ativou ali né Mas ele forçou né Pra ativar Nossa Tá muito bonito né Olha Vai entrar Na tempestade Mano Olha aí Vai ser louco Nas corridas hein Vai ter Vai ter algumas corridas né Que vai ter isso E as vezes a gente Vai andar no mapa E vai acontecer isso aí Do nada Top 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 O que é agora Eu não tinha visto mano Eu não tinha visto O trailer inteiro Eu fiz o vídeo Só coloquei o vídeo Lá por cima né E não tinha chegado A observar Isso aqui Acho que não é um evento De exibição Agora que 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 o carrinho Vai andar na lama né Esse aqui é Esse aqui é Tração traseira Não é Tração traseira O que que vocês acham Eu acho que Esse aqui é Tração traseira Esse aqui é Aquele Porsche Olha lá velho Ele Não Ele tá de boa Caraca velho Realmente O carrinho Tá de boa Pra segurar Tá de boíssimo De boíssimo Pra segurar Olha só Ele driftando O controle de tração Não ativa Realmente Realmente Ele dá uma driftada Ali o controle de tração Repara nas curvas O TCS Não ativa ABS Ativou ali E tal Mas de boa ABS Normal Mas o controle de tração Nada Você viu Eloy Que o freio Olha só Nem ativa O freio O freio Deles agora Eu acho que vai ser Igual do Fórmula 1 Beleza Então a gente vai Nem vai precisar Ligar controle de tração E controle de estabilidade Pelo que eu tô vendo Aqui Nossa O jogo tá bonito Demais Obrigado Rafael Pelo beat Obrigado Meu querido Agora vai vir A chuvarada De beat Obrigado Olha só Cara Que louco Obrigado Meu querido Ah no Horizon 2 Dava pra jogar Com os carros Em tração traseira Não Não vai ter Essas corridas Não Lucas O jogo O desenvolvedor Falou que a gente Ele vai recomendar Você correr Com cada categoria No seu lugar Agora você pode escolher Só que não é recomendado O jogo já deu Essa ideia Pra gente O Ah lá no Horizon 1 É tração traseira Então No Horizon 2 O Horizon 1 É tração traseira Também Lá Lá os carros Tração traseira Andam de boa Ah Entendi Pô Eu gostei Mano Gostei disso O pessoal Tava querendo muito Isso O jeito era Aumentar a aderência Mesmo Que Mano Os carros Tavam saindo De traseira Ele tá saindo De traseira Demais Lugas Olha só Esse carro Tá no modo Gráfico Eu queria ver No modo Desempenho Gente Pra gente Dar uma olhada No No Como que vai ser Se a diferença De gráfico Não deve ser Tão grande Deve diminuir Um pouco O efeito Da sombra Tal Acho que é só isso Diminuir um pouquinho Algumas partículas Nada assim Tão imperceptível Nossa que lindo Isso aqui é a gameplay A 30 frames Isso aqui é a gameplay Que eu não gosto Depois que eu experimentei 60 fps Pra mim é 60 frames Em jogo de corrida É maravilhoso É muito bom Isso aqui é a final Ah isso aqui Isso aqui Ah tá Isso aqui é a demo E a introdução Do jogo Como que será Que vai ser O modo história Top hein Lugaz A gente vai poder Andar com os carros Em tração traseira Chegou 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 no festival Nossa Nossa bonito Pra caramba Eu gostei muito A capa ficou bonita Ficou bonita A capa Eu quero ver Como é que vai ser No CD Essa capa Gostei muito Velho Eu não tinha visto Eu tô impressionado Com a jogabilidade Dos carros Realmente Os carros Estão com mais aderência O que vai ser Obrigado.